Amor Amor Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor Andei pensando no que me falou Que seu amor por mim se acabou Que não existe nada entre nós dois Amor Eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender que só consigo amar você Que vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Eu vou tentar disfarçar Eu vou tentar disfarçar Que vai doer no meu peito Eu vou tentar disfarçar Que vai doer no meu peito E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você A dança forró Não precisa de sanfona Precisa de uma viola E uma morena gostosona A dança forró Não precisa de sanfona Precisa de uma viola E uma morena gostosona O batido da viola e o toque do meu violão O requebrado da morena machuca o meu coração Arrasta, aperta, bom demais E a viola vai tocando sobre a luz do lampião A mulherada vai dançando A dança forró não precisa de sanfona Precisa de uma viola e uma morena gostosona A dança forró não precisa de sanfona Precisa de uma viola e uma morena gostosona No meio desta folia o trem está ficando bom E aparece um safado e apaga o lampião Todo sujo de poeira no meio da escuridão Troca, troca de mulher e os homens querem passar a mão A dança forró não precisa de sanfona Precisa de uma viola e uma morena gostosona A dança forró não precisa de sanfona Precisa de uma viola e uma morena gostosona No meio desta folia o trem está ficando bom E aparece um safado e apaga o lampião Todo sujo de poeira no meio da escuridão Troca, troca de mulher e os homens querem passar a mão A dança forró não precisa de sanfona Precisa de uma viola e uma morena gostosona A dança forró não precisa de sanfona Precisa de uma viola e uma morena gostosona A dança forró não precisa de sanfona Precisa de uma viola e uma morena gostosona A dança forró não precisa de sanfona Precisa de uma viola e uma morena gostosona Eu te quero como o rio, eu quero o mar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco Eu choro Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Oh, de amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Eu te quero como o rio, eu quero o mar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Ouro de amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão E hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Seu amor pra mim é uma necessidade Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão É de madrugada Estou sozinho em casa No peito No peito uma dor Chama o seu amor Queima o seu amor Queima o seu amor Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Vem, vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Esta mulher é uma bandida Já bagunçou a minha vida Está querendo me matar A gente briga, a gente rola Em minha cama, ela chora Fica louca pra me amar Ela é bandida, eu sei que é Eu tô amando esta mulher Eu tô maluco de paixão Eu passo a noite no boteco Bebo cerveja no caneto Pra sufocar a solidão Esta mulher é uma bandida Já bagunçou a minha vida Está querendo me matar A gente briga, a gente rola Em minha cama, ela chora Fica louca pra me amar Ela é bandida, eu sei que é Eu tô amando esta mulher Eu tô maluco de paixão Eu passo a noite no boteco Bebo cerveja no caneto Pra sufocar a solidão Ela é bandida, eu sei que é Eu tô amando esta mulher Eu tô maluco de paixão Eu passo a noite no boteco Bebo cerveja no caneto Pra sufocar a solidão Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje De quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje Se você antes sofria hoje E quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar De madrugada quando o bicho pega E a saudade afeta E a saudade afeta Saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça E a saudade não passa Eu querendo te ver A noite inteira A noite inteira eu fico no boteco Enchendo o caneco Tentando esquecer Minha bebida é vazia Minha bebida me traz alegria Minha vida é vazia Nada dá pra ser Volta Se eu não te esquecer Movo de beber Meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho, sem seu carinho Meu amor, volta De madrugada quando o bicho pega Minha saudade aperta, saio pra viver Bebo cerveja e bebo cachaça e a saudade não passa, eu querendo te ver A noite inteira eu fico no boteco, enchendo o caneco, tentando esquecer Nem a bebida me traz alegria, minha vida é vazia, nada dá pra ser Volta, se eu não te esquecer morro de beber, meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho, sem seu carinho Meu amor, volta Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveras E esse coração Não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silêncio de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveras Esse coração Esse coração Não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silêncio de amor pra te encantar Fazer silêncio de amor à luz da lua Saciar esta loucura Saciar esta loucura dentro de ti Cara a cara Cara a cara Beijo a beijo E viver Uma noite dentro de ti Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Para sempre Dentro de ti Abandonado por você Tenho tentado não sofrer Tenho tentado não sofrer Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Ainda em novas companhias E chorando por você E chorando por você E chorando por você E chorando por você Apaixonado por você Apaixonado por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Lendo antigas poesias E ainda em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Toda esta saudade Nem sei mais de mim Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Abandonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tem estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Abandonado por você 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 Te espero todo dia Mas você não vem Nem leva com você Toda esta saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Nas ruas da cidade Te busco todo dia Mas eu volto pra casa Buscando os pedaços Do coração Os becos do passado Revivo fantasia Os pedaços de alguém Que eu guardei nas lembranças Do coração Sonhos que me levam à loucura Parece uma doença essa tortura Sem te achar te perco até de mim Vai a noite e vem a madrugada Eu nesta paixão alucinada Não aguento mais viver assim Quero o seu amor De qualquer jeito Eu te amo, eu te quero, eu te aceito Os seus erros eu já perdoei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer, não tem jeito Eu preciso esquecer que chorei Nas ruas da cidade Te busco todo dia Mas eu volto pra casa Buscando os pedaços Do coração Nos becos do passado Revivo fantasia Dos pedaços de alguém Que guardei nas lembranças Do coração Sonhos que me levam à loucura Parece uma doença essa procura Sem te achar te perco até de mim Vai a noite e vem a madrugada Eu nesta paixão alucinada Não aguento mais viver assim Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer, não tem jeito Eu preciso esquecer que chorei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu te amo, eu te quero, eu te aceito Os seus erros eu já perdoei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer, não tem jeito Eu preciso esquecer Que chorei O que eu não tenho Em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Vou buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajudar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Na vida Nesse instante estás tão longe de mim Sua ausência em minha vida Me apavora Me deixa no desespero Sem fim As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltará nunca mais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza correr Com a dor Com a dor amar e agradece Adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltará Pois eu sei não voltará nunca mais Como é triste Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza Só me resta de tristeza correr Com a dor amar e agradece Adeus Eu não vou negar que sou louco por você Sou maluco pra te ver Sou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce Meu murmur Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha amada meu conto de paz Minha fantasia, rapaz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, bem inconsequente Um caso complicado de se entender É um amor que mexe com minha cabeça e me deixa sentir Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa sentir Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei Que nas ruas Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração O meu coração queimava feito braços Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar 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 Se vai me perdoar Não vou mais deixar Deixar outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar, pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Eu vou naquele forró, não é pra dançar Tem um motivo especial, prende lá O encanto de menina que dá gosto ver Ouve o Eduardo Costa e começa a mexer Dançando ela dá o show no salão Seu rebolado balança o meu coração Tenho que me controlar para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira Eu vou naquele forró, não é pra dançar Tem um motivo especial que me prende lá Um encanto de menina que dá gosto ver Ouve o toque da sanfone e começa a mexer Dançando ela tá no show no salão Seu demorado balança o meu coração Tenho que me controlar para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito ela cobre o perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito ela cobre o perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira Se você olhar meus olhos E dizer que me esqueceu Que existe em sua vida Outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Vai chamar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo E você tem que suportar Me lembrar até na hora De um outro te tocar Se ele te fizer carinho E você sente tensão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino é Ficar perto de você Se alguém tocar seu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto Mas chamar como eu te amei Não acredito Não acredito Me querer é seu castigo E você tem que suportar Me lembrar até na hora E o outro te tocar Se ele te fizer carinho Se ele te fizer carinho E você sente tensão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino É ficar perto de você Só o tempo é que pode Entender um grande amor Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Só o tempo é que pode Me trazer você de volta Sei que um dia vai voltar E bater na minha porta Só o tempo é que pode Entender um grande amor Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Só o tempo é que pode Me trazer você de volta Sei que um dia vai voltar E bater na minha porta E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu que um dia Eu amei você E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu que um dia Eu amei você Só o tempo é que pode Entender um grande amor Só o tempo é que pode Acalmar a minha dor Só o tempo é que pode Me trazer você de volta Que um dia vai voltar E bater na minha porta E bater na minha porta E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu que um dia Eu amei você Eu amei você E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu que um dia Eu amei você E se voltar eu estarei aqui E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu que um dia Eu amei você E se voltar eu estarei aqui Com o peito aberto pra te receber O meu coração não esqueceu que um dia Eu amei você Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Ou se une O dia inteiro te odeio Te busco Te busco e te caço Mas os meus sonhos De noite Te beijo e te abraço Porque o sonho é meu Ninguém ouve mentira Melhor sonhar na verdade Que amar da mentira Ainda ontem Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade E lendo a mentira E lendo a mentira As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Enquanto as águas Enquanto as águas Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos E abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas As águas As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei Foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos E abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas podem aumentando Meu amor Fica contente Eu estou gostando Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos teus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você O que eu quero? Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que Ouvi frases de amor Foi da sua boca que Guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Uh, 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 uh Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele e desfora A mulher namorada, eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira e tem violeiro em brilhão No prisioneiro inocente eu arranjo a demogado E a sogra em crinqueira eu dou de laço dobrado E o violeta em brilhão com meus versos tão quebrado Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro, tá o gel rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás meu pagode tá mandando O pazar do Vardomiro em Brasília é o soberano Do repique da viola balancei o chão goiano Vou fazer a retirada, despedidos paulistano Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Fiz uma casinha branca, lá no pé da serra, pra nós dois morar Fica perto da barranca, do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma capela, dentro do lado da janela, pra nós dois rezar Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa, para rematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar você de braços lá, atrás da processão Vou com o meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca, lá no pé da serra, pra nós dois morar Fica perto da barranca, do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma capela, dentro do lado da janela, pra nós dois rezar Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa, para rematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar você de braços lá, atrás da processão Vou com o meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito vou levar você de braços lá, atrás da processão Vou com o meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão O som da viola bateu no meu peito e doeu, meu irmão E assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das cimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pensei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria um dia a solidão O destino é o meu calendário, o meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio A curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo, não pode chamar Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar os seus tédios, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças, quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo, não pode chamar Chamar E aí 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 Obrigado.